Vou ensinar pra você porque o seu coentro não germina Olha aí gente, vocês estão dando pra ver aí Algumas sementinhas, elas tem um buraquinho Então isso significa o que? Essa semente aqui que eu comprei Não comprei aquele pacote todo porque não tinha lá na hora Só depois eu comprei esses daqui, eles vêm assim Um real um pacotinho desse Mas só que ele não estava embaladinho assim Ele estava em um recipiente assim, aberto Aí o que que acontece? Vendo aí que algumas sementes tem um buraquinho Resumo que esse coentro já está muito velho A pessoa planta e não germina, pensa que é a mão ruim É isso e aquilo, é não Porque a semente aqui, você pode olhar aí A semente está toda furada Quer dizer que o que? Esse coentro aqui deu aqueles bisourinhos Que comeu o miolo da semente E a semente não vai germinar Então o que eu reconselho você a fazer? Sempre quando você for plantar coentro Tanto faz ser em pequena escala como em grande escala Compre aqueles pacotes lacrados, gente Aqueles pacotes lacrados Em casa de ração só o que tem Porque se você comprar assim Isso aqui de dindim Ou chegar num canto e o coentro já estiver assim aberto Ele está velho Já perdeu a força E não vai germinar Você vai ter trabalho E fica imaginando Eu planto não germina porque Não tem uma mão boa Mas é não É a semente que não é de qualidade Então gostou Compartilha e me segue Aqui tem dica nova todo dia